Com taxas preocupantes de repetência e abandono da escola, os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental são o foco do novo programa lançado pelo Ministério da Educação, o Escola do Adolescente. Em 2017, por exemplo, 14,5% desses alunos reprovaram ou abandonaram os estudos. Entre as medidas, uma escola mais conectada com a realidade dos jovens, o reforço na formação dos professores e gestores e o apoio diferenciado para as escolas mais vulneráveis. O objetivo do projeto é fazer uma escola mais voltada para o adolescente, no qual ele se sinta acolhido, que ele possa aprender e que ele desenvolva ações de protagonismo. 13 mil escolas consideradas vulneráveis vão receber 360 milhões de reais para aplicar na ampliação da carga horária e em programas de apoio à aprendizagem. Uma parte dos recursos será paga ainda este ano, o restante em 2019. IDEB e Saeb mostram que as escolas em situação de vulnerabilidade, elas também comportam, na maioria das vezes, os adolescentes mais vulneráveis e os professores que precisam de maior ajuda. No lançamento, foi anunciado também que o programa Escola do Adolescente terá uma página na internet com conteúdo para aprimorar a formação dos professores e informações e ferramentas para melhorar a gestão das unidades. Aproveitando estruturas, evoluindo do programa Mais Educação, por exemplo, com dinheiro direto na escola, trazer uma oportunidade de apoiar as escolas de sexto ou nono ano especificamente. Nesta primeira etapa, até 13 mil escolas, aproximadamente 1 milhão e meio de estudantes podendo ser beneficiados. E, especialmente, colocar esse olhar, tanto para encontrar evidências, boas práticas para o Ensino Fundamental II e olhar um caminho para o Brasil que precisamos discutir, ouvir esses jovens, que é uma etapa tão importante do seu desenvolvimento. E, também, colocar esse olhar.